Bom galera, a gente está aqui com o pessoal da Banda Nova, participando pela primeira vez do Cotonete Clube, da temporada de shows autorais. Conheço aqui o grande Alexander há muito tempo, trabalho do AVEC também, já conheço, já ouvi bastante, o Alain está conhecendo agora. Bom, queria perguntar para vocês o que é que está participando da temporada do Cotonete Clube, está mostrando o próprio som, o que vocês acham disso? Bom, eu acho bem bacana, uma oportunidade de a gente mostrar o trabalho da Banda, uma oportunidade bem rara nos dias de hoje, você tem espaço para tocar a sua música, não para tocar covers e tal, a iniciativa, o projeto é bem legal, e para a gente com certeza é uma oportunidade bem especial, bem bacana. Poxa, legal. E, Ravec, por que Nova? O que quer dizer Banda Nova? O pessoal ouve Banda Nova, pensa outra coisa, vocês já mostram pelo contrário? Explica aí. Quando eu conheci o Mano, o Mano tinha essa influência de Bossa Nova e tal, de João Gilberto, e quando a gente tinha feito três músicas junto, e a gente tinha cada um indo para o lado, o Mano tinha feito, estava fazendo um projeto dele de blues, eu estava fazendo o meu lance mais eletrônico, mais de produtor mesmo, e assim, eu tinha as três músicas já gravadas. Aí eu resolvi, eu falei, mano, vamos colocar isso para digital download, o que você acha? Ele falou assim, acho legal, mas e o nome? Perguntei, e o nome? Ele falou assim, cara, agora não sei, né? Ele falou assim, vamos colocar de Nova, de Nova de Bossa Nova e Nova de Super Nova, que é o nome de um sintetizador, que dá mais ou menos a essência do que nós queríamos fazer e tal. E, olha lá, ele estava falando assim, que queriam fazer, o que é, cara, o som de vocês? Para quem não é do meio eletrônico, não é do meio da Bossa Nova, qual que foi a intenção de fazer um som desse? tão forte, ao mesmo tempo, um detalhe assim, também, tão gritante, assim, que eu vejo no trabalho de vocês? Ah, assim, para mim foi totalmente uma surpresa, assim, porque eu não estava realmente com intenção nenhuma, assim, porque eu queria ela tocar, não sei, fazer alguma coisa meio que, acho que, diferente, assim, do que rola hoje, nada de cover, nada de, não sei, realmente saiu uma mistura bem legal, assim, diferente de tudo que a gente está vendo por aí. Ah, é questão, assim, até o que acontece muito, talvez, até vocês encontram o projeto, é isso. O cotonete mim com seus ouvidos não é nada contra ninguém que está fazendo música por aí, mas talvez isso é um pouquinho diferente, limpar qualquer coisa no excesso. O som de vocês vem do encontro é isso, a gente está feliz de ter vocês aí no projeto. Espero que seja uma noite também bem agradável para vocês, faz uma chamada aí para a galera, irmão. É, dia 16, rapaziada, dia 16, banda nova no teatro, oficina da UEM, às... 22 horas. 22 horas. A ingressa à venda... Lá na Genco. Lá na Genco. Isso. E com a gente também, a gente tem os ingressos, tem que procurar a gente no nosso MySpace, www.myspace.com, barra, brande nova. Isso. Quem quiser conhecer mais o trabalho também, tem o site deles ali, no site do Cotonete Club, é só acessar. Valeu, moçada, até mais. A gente tem os atgr Seriously. Um paru deDB. Então, cada vez da sua sorte, a gente tem os atgralos. Dстра. Anteiros. Moçada,